Fala aí gente, beleza? Estamos aqui ó, 6 e 10 da manhã preparando pra sair vamos levar os sofos pra Ubatuba o novo barco do 4velejaibida.com.br Tudo bem, mano? Ó, dormimos ali nos sacos de dormir tá vendo? E... embora a Angélica tá fazendo um cafezão trouxe aí um bocado de coisa, ó, trouxe um monte de ferramenta caso precise mas estamos bem estamos com dois motores com bastante gasolina e hoje o vento parece que tá favorável então, vamos começar beleza, mano, partimos 6 e 50 da manhã um pouco atrasado do que a gente previu mas, beleza o que importa é sair rumo a saco da ribeira tchau para ti aqui é a famosa praia dos vagabundos ó, que bastante gente fica na âncora mas tem algumas coitas aí ó pelo que eu tô vendo bom, então tamo na marcha lenta aqui vai fazer uma horinha não sei se dá pra ver mas é isso aí que vai acontecer vira pra cá vira pra lá sem torreio aí aqui é a ponta famosa ponta da Joatinga que é onde a gente sai pro mar mesmo aí fica legal yes 8 e 29 8 e meia continuamos motorando ó lá nada do vento já andamos estamos andando devagar 3 nós andamos quase 5 milhas ó a importância de você ver uma carta náutica seguir um GPS um navionics a gente vai pra lá ó a gente quer ir pra lá mas nós vamos por aqui fazer a volta aqui pela esquerda dessa ilha porque ali tem uma laje entre 1 metro e 22 metros tem até uma boia ali não sei se dá pra ver onde vai passar aquela lancha aqui lancha tem um calado mínimo né muito pouco menos de 1 metro 60 centímetros tal como nós temos um calado de 1 metro e 50 mais ou menos nós vamos por ali ó tá vendo? procuro saber 9 e 38 ainda no Guerreirinho mas parece que começou a chegar a brisa ó o mar como já tá encrespando e as velas parece que ela já tá ligada aí ó tava aqui falando pra Angélica que qualquer vento é melhor que nenhum né velho ó nós temos que passar aquela ponta que parece a cabeça de tartaruga lá vamos até lá e tamo indo agora tá melhor que depois de triggs olha com aquele barulho na cabeça macho tá doido tem prazer não tá pronto olha a ponta da Jatinga aquela olha a ponta lá da Jatinga deu meu bem? não muito bem o meu doleiro é muito bom é bom? hum e parece que te embala é né ó segunda dica do Marcão Marco deu ao porto meu amigo recolhemos mais o bote pra perto do do veleiro parece que melhorou mesmo né mano? é o vento também aumentou parece também então aí não sabemos mas vamos manter assim mudei de ideia voltei pra Thaia de novo tava sentindo muito tranco com ele aqui perto e assim o tranco se dissipa no cabo né velho achei melhor assim beleza Marco é nóis ó pode vir Marco lá vem o Marco descendo o muro da vossa velhinha tá aquele pau Marco ó tô aqui comendo um polvilho vou te falar a diferença de lancheiro e velejador ó nós estamos afastados pra caramba tem um veleiro lá na Baixa da Égua mas não sei nem se a câmera vai pegar tem outro lá longeão branquinho lá ó vê se tá vendo alguma lanche aí não vê macho não vê e café vela mano a gente tô até com dor de cabeça macho de café tomar café esse bagulho demais grande demais né não ó chega a dar em pavê até onde que vai ó aquele veleirinho lá se ele for um pouco mais para esquerda ele cai não cai não ai que legal ó bem aqui na prestes a fazer a curva na ponta da Joatim aqui ó tem um baita de um veleirão ali acho que ali atrás acho que é a Ilha Glande Ilha Glande se não me engano e capaz de não se cruzar já já fazer um borde pra lá plenitude isso é macho macho não é machinho agora vamos fazer o borde e finalmente passar pela Joatim hein agora chega na África e não passa a Joatim cara não não eu ia usar a catraca belo borde parece que ela está assim cara olha que lindo esse morro da Joatinga parece uma cabeçona de tartaruga com as patas abertas muito lindo a gente não fumou nada acho que é mais de 6 horas no mar deve dar essas coisas na cabeça será não a gente é criativo só a gente é normalzão que horas são no meu relógio aqui que eu estou segurando 11h39 11h39 minha gente 13h39 talvez alguma coisa 13h39 aqui acontece um fenômeno fenômeno engraçado que as ondas vêm do mar lá bate ali na montanha e volta e encontra a próxima que está aqui então fica o mar bem mexido aqui entendeu é isso estamos indo mano ó tempo perfeito velho top Angélica Timoneante ali no bote eu coloquei um cabo reserva que aquele eu estou achando que vai estourar tava velho ó no mar tem uns bagulho muito louco tipo o que é aquela defensa que parece uma poita azul uma bola azul não sei a carta náutica não diz nada entendeu esse bagulho aqui é doido velho aí macho Robson Cruz é presente nas nossas travessias salvou a vida mano mostra isso aqui para cá isso é doido mano estou morrendo de fome no bagulho aqui e isso aqui é só abrir e comer é nóis cara obrigado mais uma vez e você que nunca comeu procure comer o bagulho é da hora mesmo ó esse aqui é qual o bagulho é da hora esse é esse aqui o bagulho é da hora dê aí pra nós é levemente picante salada com atum salada com atum com óleo de girassol óleo de girassol da hora se liga tudo olha mano ó nossa e agora hum tá saí do rumo um pouquinho mas ficou muito bom mano melhor você tocar pro primeiro olha lá hum óleo de girassol hum bom conselho pra travessias quer muito bom adora mano e feijão precioso olha da gurizada tudo hein estamos ouvindo até uns trovones mas pra cá não otários tá vendo e é onda hein macho já viu ó a onda chega e vem falar oi aqui dentro oi quero café quero café quero café quer café quer café amor você quer a boca desculpa merda nenhuma macho ficar sem café é ruim demais duro é não é é puta que parolas velho dá não vamos ir agora 17h45 começamos a navegar 6h05 ainda amanhã cada hora macavalo aí ó como já é 6h36 cara estamos com o ventinho de alheta aquele que vai que pá deu uma diminuída ligamos o motor pra dar um auxílio aí e estamos com a vela também vamos indo chegando está ali a ilha vamos morar ali na ilha das coubes que anoiteceu pegamos um vento meio ruim e está dando um surelão vamos gente ó agora 8h32 a gente passou por um estresse fed fodástico aqui estamos aqui na ilha das coubes nunca a gente tinha vindo aqui buscar uma ancoragem aqui começou a relampejar e está uma noite nublada escura pra caramba a gente estava enxergando nada um ventinho de polpa xixi lento aí a gente começou a ficar com medo por causa dos trovões vi ali no nave onyx que tinha ponto de ancoragem aqui mas ancorar no breu é horroroso é uma tensão absurda que não fosse a angélica estava ferrada mas nós dois estamos muito tensos ainda e vamos passar a noite aqui jogamos todo o cabo de âncora e vamos revezando pra descansar aqui ficando de olho é isso até amanhã salve mano bom dia olha onde a gente ancorou ontem só que estava totalmente escuro é cercado de pedra aqui só tem uma prainha ali oi Deus viu mano agora são 5 5 e 20 da manhã 5 e 10 5 e 20 vamos partir está nublado meio chovendo mas vai dar certo agora estamos perto aí graças a Deus partimos a nossa ancoragem falei que a gente deu muita sorte muita sorte de ancorar aqui só tem pedra sério oi esse pesqueiro ficou aí a noite toda vamos embora agora é só ir reto ó a gente saiu agora a gente estava lá peraí deixa eu puxar o zoom pra ver se vai dar fez aquela voltinha no preu né amor nossa não estou enxergando nada perigo da porra ai Deus tudo o mar está grande a gente está fraca a gente está ligada vamos com a vela e surfando na zona antes das 6 da manhã está prestes a acabar a bateria aqui o mar está alto ainda hein meu não carmou não um ventinho de alheita sem vergonha não é o mar está alto o mar está alto não é o mar está alto a liga a liga Assim dá pra ver bem o tamanho dela. Um pouquinho de onda no café da manhã. Café. Tadam. Está a Lili. Lá é Ponta Grossa. E lá na frente está o nosso pincel. Não dá pra ver. Lá daquele viatinho. É, do lado da selha. Estou cansado. Nem parece. Dá, alemano. Massacrentos. Chegamos na Ilha Anchieta. Lente suja. Todo mundo cansado. Ondas gigantes ainda. Não sei se dá pra ter noção. Mas olha. Elas cobram. Olha a altura que eu boto só. Viu? Mas já nos sentimos em casa. Graças a Deus. Mano, que cena linda. Lá no fundo, o saco da ribeira. Eita, dá um zoom aí, amor. Dá pra ver? Não, mas tá aqui, ó. Cara, que bom. Tá cansado? Boa, sim. Gente, acabamos de apoiar aqui no saco da ribeira. Acabamos. Graças a Deus, né, amor? Acabamos a remela aqui. Aí a gente resolveu gravar, assim, com essa cara mesmo de morto, porque é o que resulta de uma travessia dessas. Pois é, foi bom no começo, né, amor? Mas assim, eu digo, a gente começou, é que o final foi muito cansativo. Foi assim, foi bom até anoitecer e começar a cair raio e as ondas aumentaram um tanto desse tamanho assim. Aí começou a ficar ruim. É, até agora a hora que a gente tava saindo, eu não acredito que a gente conseguiu ancorar na Ilha das Coves, cara, porque tava de noite, chuva, com neblina e tipo, e raio. E a gente não tava vendo nada. Não tava vendo nada. Tudo certo. Foi só pelo navio Onyx. A Angélica foi ali na proa. Falei, mano, ilumina e tal. Só que quando você acende uma lanterna na neblina, meio que dá em nada, porque aí pega na neblina. E aí teve uma hora que eu fiquei com muito medo, essa foi uma das horas, que a gente tava próximo da Ilha das Coves, assim, aí eu vi umas luzes de um barco de pesca que tava próximo, aí eu falei, aponta pra ele. E quando ela apontou, eu vi o splash assim das ondas na pedra, assim, ó, tchá. Falei, mano, aí eu virei um pouquinho assim, que tava tudo pelo navio Onyx, né, cara? Navio Onyx é bom, só que enxergar é melhor ainda. E aí, depois, no dia seguinte, ali cês viram, né? Quando eu olhei em volta, que era tudo pedra, eu falei, mano, é Deus mesmo o bagulho. Foi muito cansativo, porque depois de ontem à noite o mar ficou muito ruim, agora saiu o sol. Só pra falar que nós emitimos. O mar tava muito alto, muito grosso mesmo. O barco entrava pra baixo das ondas, assim, e o motor saía pra fora d'água, e onda de popa e vento de aleta, ruim, muito ruim, velho. Essa hora foi engraçado, porque assim, eu fiquei tensa, mas eu não fiquei com medo, porque de certa forma eu sabia que o Fabio ia dar um jeito. É, eu fiquei com medo, fingindo que tava tudo bem. O que foi muito bom. Ah, cara, porque assim, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente sabe dos riscos. Numas ondas daquelas, facilmente dá pra deitar o barco. Tipo, se o leme não dá conta, se o barco ficar de lado, o barco deita. Sim. Ele vai se arrastar, assim, ó. E aí, pode gente cair na água, tudo. Isso é que é a merda. É verdade, mas eu tô certo, foi muito bom. E a experiência de ver os barquinhos, assim, o saco da ribeira é muito legal. É. Tipo, uhul, chegamos. E daí aqui, a hora que chegou, tipo, o mar tava calminho, assim, com a brisinha boa, parecia que ele tava dando, tipo, oi pra gente, assim, boas-vindas, foi muito legal. A Angélica tá de parabéns mesmo, porque numa travessia dessa não tem tempo pra gentileza, principalmente com um mar grosso e perigoso, então, obrigado, amor. Obrigada, amor. Isso foi muito divertido. E daí é engraçado que tem horas que você pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não vou mais vir. Aí, a hora que chega, você fala, cortou de novo. É, é verdade, várias vezes, assim, passa pela cabeça, tipo, mano, nem quero mais. É, tipo, ah, chega dessa brincadeira aí. É, porque é sério, assim, não é brincadeira, velho, sabe, assim, é um bagulho muito sério, pode morrer, pode dar uma bosta forte. E é engraçado, outro detalhe, a Jéca queria, queria fazer a travessia, ela falou, não, vamos equipar o Go Away, vamos ter confiança no barco, depois nós vamos. Aí nós pegamos um barco que nós nem conhecemos. Bem menor que o nosso. Bem menor e faz uma travessia de um dia e meio. E daí foi engraçado que eu sempre pedia pro pai, eu falei, amor, vamos lá na Ilha das Coves, todo mundo fala que é lindo e tal. Aí ontem ele parou lá, eu falei, poxa, amor, você podia ter escolhido um outro dia e tal, não precisava ser hoje pra parar assim aqui, né? Mas foi legal. Foi. Tem mais histórias boas do que um isso pra contar. É, e pra dormir a gente fez aquele revezamento, não sei se você acompanha no arroba velejá é vida, no meu Instagram. A gente revezou, um dormiu duas horas, outro dormiu mais duas horas, fomos revezando porque a gente não sabia onde a gente tava, velho. E nem se a âncora, se a ancoragem tava boa e nem muito bem quantos metros tinha de profundidade. Nós soltamos todo o cabo e tal, né? Aí deu tudo certo. Viu. Gente, então obrigado. Ó, o barco tá testado e aprovado por nós mesmos. É. E dá pra fazer a travessia tranquilo, viu, gente? Dá, tranquilo. Vai e volta. Aguenta, aguenta a porrada, aguenta vento forte, aguenta mar alto, aguenta tudo. É, tô aprovadíssimo. Um beijo pra vocês, obrigado. Lembre de deixar aquele like e depois a gente vai fazer um vídeo descansados, tá bom? Lembra de se inscrever também, tá? Brigadão. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.